Toda a dor da vida me ensinou esta modinha Que de tolo até pensei que fosse minha Junto à minha rua havia um bosque Que o muro alto proibia Lá todo balão caía Toda a maçã nascia Tornando o bosque nem via Do lado de lá Tanta aventura E eu a espreitar Na noite escura A dedilhar Esta modinha A felicidade morava tão vizinha que de tolo Até pensei que fosse minha Junto à mim morava minha amada Com os olhos claros como o dia Lá o meu olhar vivia De sonho e fantasia E a dona dos olhos nem via Do lado de lá Tanta aventura E eu a esperar Pela temora Que a enganar Nunca me vinha Eu andava Eu andava pobre Tão pobre De carinho Que de tolo Até pensei Que fosses minha De carinho Legenda Adriana Zanotto